Fote! 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 Google! Fote! 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 Seguimos! Amor! 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 Am O que é isso? Tchau, tchau! Vamos! Vamos, vamos! É a vida! Conquista pra eu ver, Jrone! Olá, meu pai, chatou. Como é que é que é o melhor que eu toei, viu? Caralho que você tem que ter feito a verdade. É isso aí! Fica forte! Pensa forte! Pensa forte, pode! Não fazemos, não fazemos... Ótar, Ótar, Ótar! Ótar, Ótar, Ótar! Ótar, Ótar! Ótar, 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 Ótar! Ótar nas bolas, ótar, ótar! Ótar nas bolas, ótar! Em falta modo! E, onde está ele? E, onde está ele? Vai lá! Vamos lá. Ory! Vamos lá! E, vamos lá! Eee! 18 minutos! Eee! 18 minutos, 19 minutos! 18 minutos! Não, não, não. O que é isso? Não! Ainda mais! Não! Isso não é? Eu não vou itsê com o diavôo que ele era mais vigoroso. Isso não foi ruio, você não viu. Eu não tinha esse homem, eu não viam, não... Porque a gente já morreia, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.